E a receita de hoje é desse nhoque de polenta que ficou divino! Bora pra receita? Bom, aqui eu vou vir com a minha polenta, tá? Que eu já reservei do dia anterior. Vou colocar aqui no meu processador. Vou adicionar uma gema, sal, pimentinha e eu tenho aqui duas xícaras de amido de milho, tá? Eu não vou colocar tudo, vou colocar mais ou menos metade disso e vou processar. Bom, e virou essa maçaroca aqui, ó. Eu vou colocar amido de milho até dar ponto da gente enrolar, tá bom? Ó, a massa fica assim, firme, mas ainda tá mole, ó. Mas ela não gruda mais na mão, tá? E eu vou enrolar isso daqui na bancada com amido de milho e ela vai ficar mais molinha e a gente já vai pro processo de cortar e cozinhar. Bom, minha bancada aqui, tá? Eu pego um pedacinho da massa e vou enrolando ela, fazendo ela compridinha, tá certo? Você deixa aí na espessura que você gostar do seu nhoque, tá? E vem com a faca cortando os pedacinhos. E já trago aqui, ó, pra minha panela com água fervendo e sal e espero eles levantarem sobre a água que já estão cozidinhos, olha aí. Bom, e o resultado é esse, ó. Nhoque super soltinhos. Coloquei um fio de óleo aqui de acordo com o que eu ia tirando eles da panela, tá? E eu vou vir agora com o molho por cima desse. Você pode pôr o molho da sua preferência, tá? E esse é o resultado do nosso nhoque de polenta.